A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Queria-me como quem quer o cão Se eu encontrasse o homem de ontem numa rua escura Fazia-lhe uma breve confissão Estes olhos não são património Estas pernas não são património Os ciúmes idiotas, as conquistas, as derrotas Medo, é medo, muito medo de falhar Ai, minha, a Nossa Senhora do Ciro O que está a acontecer neste país? Ai, que saudades de quando me andava eu Para onde foi esse tempo de apogeu? Eu detesto o mesquinhez De quem não admite nunca o mal que fez Mas pode ter a certeza Não vou estar à espera da delicadeza O homem de ontem era ainda mais parvo do que tu Queria-me como quem quer o cão Se eu encontrasse o homem de ontem numa rua escura Fazia-lhe uma breve confissão Estes olhos não são património Estas pernas não são património Os ciúmes idiotas, as conquistas, as derrotas Medo, é medo, muito medo de falhar Estes olhos não são património Estas pernas são demais para ti Esta mente de que tens medo Nunca foi nenhum brinquedo Queres-me todo ou só assim, assim Estes olhos não são património Estas pernas não são património Os ciúmes idiotas, as conquistas, as derrotas Medo, é medo, muito medo de falhar Estes olhos não são património